Nintendo acaba de anunciar novos jogos para os assinantes do Nintendo Switch Online. A Nintendo acabou de lançar um vídeo no seu canal oficial aqui no YouTube, anunciando 4 jogos novos para a pessoa que assina o Nintendo Switch Online. Para NES, Sketch, Especial Cybernetic Attack Team. E para Super NES, The Peacekeepers, Mario Super Picross e o tão esperado Donkey Kong Country 2 de Donkey Kong Quest. Com previsão de lançamento ainda neste mês, para o dia 23 de setembro. E aí, o que achou do anúncio? Eu sei que tem muita pessoa aqui da geração Nintendo que estava louco para poder jogar DK2. E olha só, ele chegou. Ou seja, já temos o DK1 e agora o DK2, então imaginem só que logo logo vai acabar vindo o DK3 também. Muito legal. Comenta aí o que vocês acharam. E aí, vai jogar? Vai aproveitar e zerar de novo? Deixa aí no comentário. Muito obrigado por terem assistido mais este vídeo e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!